O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão sobre a privatização dos correios. A proposta do governo é modernizar o serviço e possibilitar que a empresa seja competitiva no mercado de logística. O primeiro ponto do projeto de privatização trata da universalização dos serviços postais, obedecendo ao comando constitucional de que todo brasileiro deve ter acesso aos serviços. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro. Além disso, a autorização para a privatização é resultado de um longo trabalho. Primeiro, consultorias apoiaram o BNDES num estudo detalhado sobre o que precisa ser preservado e melhorado na empresa e nos serviços. Depois, na Câmara, o projeto de lei dos correios foi aprimorado, estabelecendo limites de preço e uma tarifa social que garantirá os serviços mesmo para as pessoas que não podem pagar por eles. A proposta também teve cuidado com a transição da empresa para uma nova gestão, prevendo um período de estabilidade para todos os funcionários.